Busca em muitas áreas da zona rural, muitas, tanto nas proximidades de Bacabau quanto cidade mais distante, considerando que nenhuma quadrilha interestadual vai a nenhum estado sem apoio local. Sempre há alguém dando a guarida no estado para guardar o dinheiro por um período e depois se retirar logo após alguns dias. É parecido isso aí, quando a cantilha é grande, alguém dá o apoio local, esconde ali o dinheiro para depois sair. E foi assim que eles foram surpreendidos pela polícia do Maranhão ao simular a passagem em um caminhão baú, como se fosse uma carga normal, com 13 bandidos escondidos dentro do caminhão, duas metralhadoras .50, mais 11 fuzis, 17 coletes, munições, pistolas. É um grupo com alto poder de fogo, mas a antecipação da polícia militar neutralizou 3 de imediato e os outros 10 se renderam à força policial do estado do Maranhão. Por isso, foram conduzidos de Santa Luzia para a regional de Zé Doca, ainda durante a noite, que é a sede da delegacia regional, para a atuação, numa grande atuação da polícia militar e logo em seguida, a entrada em ação da polícia judiciária que é exercida pelo...